Você sabe da história do Bruno Sutter, você sabe que é o Bruno Sutter né, pô. Lógico, o Bruno Sutter, pô, maravilhoso, eu amo ele. Com a ex-mulher dele. Nive, como é que é o nome mesmo? Nive Stelman. Stelman. É. Você sabe dessa história? Sei que ele era casado com ela, inclusive vou contar uma história pra vocês. É. Eu já contei essa história. Uma vez eu fui no teatro do Hermes Renato, eu escolhi no último dia, porque normalmente o último dia é quando os caras capricham mais, quando tem a celebração, eu fui no último dia. Sabe o que eu encontrei lá? Senhor Cauê Moura. Ah, é? É, encontrei ele. Aí eu encontrei ele e falei, ô Cauê, e aí, beleza? Eu sou o Arthur do Mamãe Falei. Aí ele, ô, beleza, beleza. Aí eu falei assim, pô cara, eu curto os teus vídeos, a gente discorda pra caralho, agora você tá indo pra um caminho que eu não concordo, mas eu curti a paralho. Aí ele falou assim, é não, o pessoal falou que você falou de mim e você não falou mal não, que legal. Aí eu dei um cartão pra ele. Falei, ó, entra em contato comigo se você quiser pra gente trocar uma ideia. Depois me chama pra um lapado, ele tinha um programa que era de lapado. Falei, pô, vamos fazer alguma coisa? Se não for nada público, vamos pelo menos trocar uma ideia, cara. Você é um cara que me influenciou, eu gostaria de influenciar você também, cara. Eu acho que você fala umas coisas que não tem muito a ver, mas eu posso, né? A gente pode trocar essa ideia bem, né? Aí ele, ô, beleza, beleza. Nunca, claro que nunca me ligou. Imagina que ele ia ligar pra um fascista, né? E nesse dia, antes de começar o show do Armisenato, teve um tipo um comes e bebes ali na porta. Aí beleza, eu tava lá. Aí eu vi a Nive. Aí eu cheguei, ôi Nive, tudo bem? Como é que tá? Meu nome é Arthur. Ah, legal. Aí eu falei assim, o Bruno tá aí? Eu queria tirar uma foto com ele. Aí ela falou assim, ah, eu não tô vendo ele aqui agora, mas depois no final do show pode ser que ele tire uma foto com você. Aí um cara chegou e falou, ô Arthur, pô cara, não acredito que você tá aqui. Tira uma foto comigo. Eu, claro. Aí eu peguei e tirou uma foto com o cara. Aí ela virou e falou assim, quem é você? Ela falou, não, eu tenho um canal no YouTube, tô começando agora e tal. Ah, mas é do quê? Eu falei, é, vou em manifestação petista. Aí ela abriu um sorrisão. Aí eu assim, mas pra contradizer eles, né? Aí ela falou assim, ah, então o Bruno não vai tirar foto com você. Foi uma escrota comigo, velho. Aí no fim ele tirou a foto comigo. Cara, o que é que tá acontecendo? Qual que é o papo? Vamos lá. Um detetive, cara, esse perfil é muito bom. Um detetive? É, o Leon, ele achou, esse aqui é um jogador, um pro player de alguma coisa, acho que é de LOL, não sei. Olha esse barco. No mesmo dia, a Nive posta essa foto. Volta lá, volta lá na outra foto. Esse post teve... Mas tudo bem, ela tá no mesmo barco que o cara, mas e daí? Calma. Esse post teve 2.6 milhões de visualizações. Nossa. Aí foram ver se a coisa bate. Será que bate? Aí acharam isso aqui, ó. A melhor. Você é o melhor. Ah, mas comentário público. Diferenciado e decisivo. Um pra cima, MVP. Olha essa foto. Até aqui eu não vi nada de mais. Olha essa foto. É o cara, ele tá na Tailândia, é isso? Só uma coisa, você sabe por que que os Budas têm essa orelha? Não, não, não vamos desvirtuar. Não, vamos desvirtuar sim, que esse programa é um programa de cultura. Nós vamos transformar uma coisa fútil em uma coisa importante. Você sabe por que que o Buda, ele fica, ele tem essa orelha? Ah. Porque é o seguinte, o Buda, o que que é, né? O Buda original, o Siddhartha Gautama, ele foi um homem muito rico, ele era um príncipe muito rico e ele abriu mão de tudo aquilo que é riqueza material pra viver a verdadeira essência da vida, que é se conectar com a natureza, enfim, e evitar o desejo, né? Porque segundo o budismo, a tristeza e a frustração são sentimentos que vêm do desejo. Se você não desejar nada, se você só aceitar a vida como ela é, você nunca vai se frustrar. E as orelhas dos budas, né, ou das esfinges budistas, serem, nem é uma esfinge, né, é um cara de verdade, né, enfim, ter essa orelha caída significa que o cara era muito rico, então ele tinha pesados brincos, pesadas joias, né, e ele resolveu abrir mão disso, então ele tirou os brincos, ele abriu mão da sua riqueza pra viver a verdadeira riqueza espiritual. Gostou? Continuando a história, vamos lá. Note essa foto, aí a Nive, no mesmo dia, olha, olha, ela tá no mesmo lugar que ele. Ou seja, eles estão juntos. E quando isso começou a explodir, o Castanhara se viu na obrigação de fazer um post anunciando que eles terminaram o namoro. Entendi. Deixa eu só falar uma coisa, o Castanhara não foi aquele que fez um vídeo falando besteira da Venezuela? Foi. Cara, o Castanhara fez um vídeo falando besteira de muita coisa. Ele é bem esquerdista, não é? Ele é muito esquerdista. Ele é muito esquerdo, então vamos falar dele. Vamos falar dele. Então fala, vamos lá, esquerdo macho. Vamos lá ver o que aconteceu com você. E aí, ele... Como boa parte das pessoas já sabem, a Nive não somos mais um casal, não é algo novo, deixando passar nos seus mais juntos, vocês tinham mais de vocês, tá, 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 tá. Tá, e o que que é? Passa por uma fase muito difícil, não sei o que, não sei o que. E ele fala no texto que ele está sofrendo de depressão, que ele está meio mal, ou seja, enquanto o Castanhari está em depressão, a Nive está curtindo férias com o cara que, além de ser jogador de LOL, olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Dizem que, na verdade, ela fez isso com o próprio Bruno, né? É, sim. Ela era casada com o Bruno, e aí ela conheceu o Castanhara, e meio que trocou, mas aí eu vou dizer uma coisa pra você, cara, você vai comprar sapato numa loja, você precisa comprar um sapato novo, você vai descalço? É, então. Eu vou dizer pra você, cara, eu vou dizer pra você, tá, eu não conheço essa moça, eu tive essa pouca experiência com ela, né, que foi desagradável, ela foi lá e me deu uma xingada, enfim. Aparentemente ela é uma mulher que, né, casou com um, conheceu o outro, preferiu o outro, agora eu preferi o outro, preferi o outro, beleza, e ela é livre pra fazer o que ela quiser. O fato é o seguinte, eu vou dizer pra vocês uma coisa, tá, que eu acho que é um problema dessa geração. Eu não sei se é o caso do Castanhari, tá, eu tô falando assim, é um problema que nós temos hoje nessa geração. Nós fazemos as escolhas das pessoas que a gente vai ter do nosso lado, né, a partir das evidências erradas. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que, por exemplo, coisas consideradas fúteis não importam, importam. Por exemplo, você fala, ah, eu quero casar com alguém, você tem que achar essa pessoa bonita? Tem, eu não tô falando que ela tem que ser objetivamente bonita, você tem que olhar pra ela e achar essa pessoa bonita. Tá, o sexo é importante? É óbvio que é importante. Tá, só que não pode ser só isso. O status dessa pessoa na sociedade é importante? É, mas não é só isso que precisa contar. Você precisa ter afinidades além da conveniência do momento. Você precisa ter afinidades dizendo assim, meu, vamos passar uma temporada nas Maldivas? Pô, quem é que vai ficar mal num negócio dele? Não. Você tem que ter afinidade, tipo assim, mano, como é que a gente sai de um perrengue? Cara, como é que a gente lida com frustração? Então, esse tipo de experiência e afinidade, elas são muito mais profundas do que essas coisas poeris do tipo, ah, tô aqui curtindo com a minha gostosa, não sei em que lugar paradisíaco. Isso é legal, beleza, só que tem que ter algo além disso, né? Infelizmente, eu acho que a gente tá numa sociedade que não valoriza isso. Agora, de fato, Castanhari, eu vou te dizer uma coisa, cara. Essa postura que você tem aí, né, de ser um cara mais de esquerda aí, né? Olha aí, olha essa foto. Talvez tenha, 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 ah, o cara... Talvez tenha, tenha, né, te levado a isso. Mas o fato é, não fique em depressão, cara. Eu sei que é difícil superar o fim de um relacionamento, mas você é uma pessoa... Cara, você é um cara bonito, cara. Você é um cara famoso, você é um cara bem sucedido. Você é um cara que você, com certeza absoluta, vai conhecer mais pessoas interessantes na sua vida. E você pode ver coisas maravilhosas. A gente, quando a gente tá mal de um relacionamento, a gente não consegue enxergar o que tem depois. Mas tem muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, meus amigos que ficam mal, eu digo o seguinte. Sabe quando você vai assistir uma série e a série, ela tá dividida em temporadas? Quando você assiste a primeira série, a primeira temporada, você não tem a menor ideia do que vai acontecer no futuro, né? E aí, quando você vê, por exemplo, sei lá, a quarta temporada, você fala, mano, quando eu tava assistindo a primeira, eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer na quarta. Olha a reviravolta que deu. A tua vida, se você parar pra pensar, ela é meio em temporadas. Pensa isso. Vamos pegar a minha vida. Vamos pegar a minha vida, por exemplo, na temporada Arthur revoltado, cheio de empresa, falido. Eu nunca ia imaginar que eu ia ser bem sucedido, que eu ia conseguir me dar bem com as empresas. Pega o Arthur na temporada 2014, quando a Dilma ganhou a eleição, chorei, fiquei mal, queria ir embora daqui. Eu nunca ia imaginar que eu ia criar um canal, ia ficar famoso. Aí pega o Arthur ficando famoso. Pô, eu vou ser deputado, eu vou um dia disputar a prefeitura de São Paulo. Nunca ia imaginar. Aí imagina o Arthur indo disputar o governo. Pô, vou mandar o áudio, vou fuder com a minha vida. A gente nunca sabe o que está reservado pra nossa vida, a nossa próxima temporada. E a próxima temporada pode ser algo maravilhoso. Então você tá nessa temporada ruim aí, cara, tipo, pô, terminei o namoro, todo mundo te chamando de cor na internet e não sei o que. Beleza, você não sabe qual é a próxima. De repente você vai estourar, você vai fazer um negócio que você nem imagina. Eu vou dar outro exemplo que eu fiquei sabendo esses dias. Sabe aquela música do The Killers, Mr. Brightside? Que ela fala sobre um cara que é corno. Exatamente. O cara, ele fez uma música sobre o momento em que ele vê a namorada dele com outra pessoa. Ele pegou, ele flagrou a namorada dele, beijando outro cara. Mas assim, a lição mais importante aqui é o seguinte. Comunista bom é o comunista que divide a namorada com os outros. Ah, cara, assim, né. É o que eu não tenho nada contra o Castanhari, assim. Eu não lembro, né, dele ter falado mal de mim ou da gente, né. Mas provavelmente ele odeia a gente. Mas eu não fico desejando isso pras pessoas. Mas, no fundo, é o seguinte, amigão. Eu te garanto, cara, que ser um esquerdo macho não é algo muito bacana não, viu. É. Enfim, eu nem sei se ele é esquerdo macho, né. Ah, ele é, ele é, ele é. Não, ele tirou foto com o Lula, ele fez campanha pesada. Eu lembro que é o seguinte, eu lembro de uma coisa. Eu lembro quando o Bruno Suter era casado com a Nive, ela posou nua, lembrei disso. Sim, ela posou pra Playboy. Posou pra Playboy, e aí eu lembro que o Felipe Neto foi defender ela. E eu lembro que o Bruno Suter teve uma postura zoada nessa época. Que foi tipo assim, é tipo, qual o problema dela posar nua? Não, cara, assim, você pode falar que pra você não tem problema. Beleza, ok. Mas não vem me dizer que não tem problema nenhum. Não vem me dizer que você não ficou nem um pouco desconfortável com isso. Aí é querer... E ela tem only, né. Ela tem only fans? Acho que sim, deixa eu ver. Nem sei, assim, mas enfim. O fato é, não me parece uma coisa muito virtuosa você se aproximar de alguém que vive desse tipo de coisa. Se a virtude da pessoa é só exibir a beleza do corpo nu, é só isso, cara. Isso não dura. É só isso, cara.